Fala aí galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história pessoal, vamos fazer aqui a correção das atividades que vocês fizeram da página 444 até 446, tá? Eu vou estar fazendo a correção com vocês, é a última correção da unidade, depois eu para finalizar, a gente vai ver o jogo rápido aí, os exercícios que a gente fez, vamos ver as atividades aí com o mapa mental, o fechamento no caderno, se você está enviando a gente vai finalizar a pochila bem. Então as próximas aulas a gente vai fazer uma revisãozinha para ver o que ficou faltando para a gente conseguir finalizar bem esse ano de 2020, beleza? Bom pessoal, peguem a pochila de vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é a correção, tá? Lá na página 444 de História, você tinha algumas atividades para fazer, né, começando nessa página. A primeira falava assim, ó, dizia assim, assinale a alternativa correta sobre as mulheres romanas, as mulheres romanas. A primeira pergunta, a primeira letra era assim, ó, a mulher romana não tinha liberdade e não podia acompanhar o seu marido durante as refeições. Essa não tá certa, podia sim, então não é ela que assinala. Letra B, as mulheres tinham direito de escolher o seu futuro marido? Hum, também não, né, não era bem assim, mas a família que escolhia, o pai que escolhia, então não é essa a questão. Letra C, a mulher camponesa, além de suas tarefas domésticas, trabalhava na terra com o marido? Essa é verdadeira, pessoal, letra C, assinalava ela, e a D não era também, porque, ó, assim como as mulheres gregas, as romanas passavam o dia no genisseu, não, era diferente a vida da mulher romana para a mulher grega. Então a correta aí, pessoal, é letra C de cachorro, ou letra C, tá, é essa que vocês vão assinar lá aí como correta. E questão 2, pessoal, diz o seguinte, qual é a influência, qual era a influência da religião sobre a vida das mulheres na Idade Média, né, vocês podem dizer essa questão, a questão, né, vem várias perguntas de responder ela, mas você escreveu aí que era muita influência, a religião era muito forte na época, né, a religião, o catolicismo, a Bíblia, né, a sociedade medieval, pessoal, ou seja, o período medieval, a religião católica era muito importante na Idade Média, era muito forte, né, dessa maneira aqui, ó, a cidade medieval considerava que a mulher nascia com o pecado original, sendo responsável pelas más ações praticadas pelos homens, ou seja, olha que loucura, né, eles aculpavam a mulher, né, que a mulher tinha que ter cuidado ali, falar, ou seja, segundo a nossa apostila aqui, né, a religião na Idade Média era muito forte, ainda sobre as mulheres mais ainda, né, as mulheres tinham que ter seguido o catolicismo à risca ali. Então o principal ponto da questão 2, mas tem várias maneiras de você responder, você pode responder com as suas palavras. Se você dizer que, você escrever que a vida da mulher é muito importante, né, na questão da Idade Média, a religião, digamos que modificou muito a vida da mulher na Idade Média, tá correto. Agora a questão 3, pessoal, assinale com verdadeiro ou falso sobre a situação da mulher na Idade Média. Bom, a primeira questão, as mulheres ricas tinham criados que ajudavam a cozinhar, limpar a casa e cuidar das crianças. Verdadeiro, coloque V. Segunda, as mulheres pobres eram assistidas por parteiras, cuja compreensão do parto era obtida por meio do curso de medicina. Não, pessoal, essa é falsa. Não tinha curso de medicina, não, as mulheres aprendiam na prática mesmo, né. A questão C, a maioria dos casamentos eram de conveniência acordados pelos pais, sem consulta prévia das noivas, né. É verdade, quem fazia os casamentos aí, os pais se escolhiam com quem iriam casar as noivas, né. Então, verdadeiro. E a última, entre as mulheres das camadas mais populares, havia mais liberdade para escolher o futuro marido. Isso é verdade, as mulheres mais pobres tinham mais facilidade para escolher o futuro marido. Então, é verdadeiro. Então, ficou somente uma falsa. A letra B de bola, tá. Tarefa, descreva de acordo com as imagens aí, as atividades realizadas pelas mulheres na Idade Média. Ou seja, tem duas imagens. Um e dois, vocês vão falar que tiraram que essas mulheres estão fazendo durante a Idade Média. Você pode dizer que as mulheres faziam trabalho doméstico, lavar, costurar, passar roupas ali, organizar louças do dia. Além disso, as mulheres também camponesas participavam do trabalho agrícola, de colher as frutas, né, de trabalhar no campo. Aí tem imagens elas colhendo ali, né, o alimento ali. Então, pessoal, elas faziam trabalhos domésticos, lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, lavar louça, e cuidavam também das áreas rurais aí, no caso do trabalho agrícola, tá. Então, essa é a resposta da tarefa 1. Já passando pra página 445, pessoal, a pergunta é, a qual estamento as mulheres pertenciam na cidade medieval? Elas pertenciam, pessoal, à última classe social. Ou seja, elas não tinham direitos políticos, direito de escolher nesse ponto. Então, as mulheres participavam da última classe social, tá. Aí tem um pequeno texto na questão 3, pra vocês lerem aí, ó. A cerimônia de casamento durava 3 dias. No primeiro, a noiva deveria renunciar a tudo, os brinquedos até oferidas aos deuses, né. Então, seguia o rito de purificação. No dia seguinte, o casamento era feito um banquete, a casa da noiva, onde o terceiro cortejo acompanhava o casal até a sua nova casa. Os recém-casados levados em carruagem, né, e os pais e os amigos seguiam a pé atrás, levando tochas e cantando hinos de casamento. No outro dia, os pais da noiva recebiam um presente e entregavam o dote. A pergunta é, o texto está tratando de qual assunto? Um ritual de casamento. O texto, basicamente, cita um casamento. Ele tá contando como que é um casamento da Idade Média. Questão B. O texto guarda algumas semelhanças com os casamentos em nossa cidade atual? Explique sua resposta. Ele tem pouca semelhança, né, mas aqui, ó, a questão do casamento, hoje as noivas têm mais autonomia pra escolher o marido, né, tem autonomia, aliás, né, e não precisa de dar um dote ao futuro marido. Ou seja, as noivas hoje em casa não precisam dar um dote pro marido, né. Pode existir uma cerimônia religiosa como no cartório, em seguida das festas, né. Geralmente, hoje, uma coisa também que acontece muito nas festas de hoje, geralmente tem a cerimônia e depois tem um cortejo, o pessoal vai de carro até a festa, né, se for próximo aí. Mas muita coisa é diferente da Idade Média pra hoje, muita coisa mudou, sim, tá. Então a gente finaliza aqui a questão 3. E aí começamos a questão 4. Eu vou ler pra vocês, entonando aí, colocando o destaque na palavra que está indo na lacuna, tá. Em Roma, o pior destino de um escravo, é escravo, eram as minas em razão das condições e dos perigos do trabalho. Na zona rural, o trabalho também era considerado bastante pesado, e muitas vezes os escravos eram mantidos acorrentados. Acorrentados em um ambiente distante, essencialmente masculino e organizado militarmente. Essas são as palavras que preenchem aí a primeira. Escravo, acorrentado e masculino. Lá em cima agora, na B. Na Idade Média, o poder era descentralizado, né. E a economia estava concentrada na agricultura, a atividade comercial aí, né. Agricultura. E subsistência no trabalho. Serviu, né. É a última palavra da B, serviu. Aí vem a letra C. Ao contrário do Império Romano, essencialmente urbano, a Idade Média representou um forte processo de ruralização. Ruralização, né. Da sociedade e de todas as relações políticas e econômicas. No lugar das grandes cidades, pessoal. Cidades, né. As vilas se tornam a base da sociedade. Então você preenche a letra C. Com Urbano, ruralização e cidades. Aí a gente finaliza a questão 4. Questão 5 agora, pessoal. Como era a marcação do tempo na Idade Média? Era de acordo com a natureza, de acordo com as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, né. Seguindo as normas, as regras da natureza para as plantações, né. As safras, né. Cada colheita era uma safra. Então contavam o tempo por isso, né. Através das colheitas, das safras aí, né. Da questão da natureza também. E aí a pergunta 6. Como era a vida de um servo medieval? Não era nada fácil, né. Era uma vida muito difícil. Dedicado ao trabalho. O servo tinha que pagar muitos impostos. E quase nunca deixava o feudo. Ele sempre tinha que estar ali servindo e trabalhando. O nome já diz, né. O servo, ele serve o feudo. Ele servia ali o senhor feudal. Então, trabalho, um trabalho muito grande. Uma vida de pagar muitos impostos aí. Essa é a questão 6. Questão 7. Vocês tinham verdadeiro e falso novamente, tá. Só para vocês assinalarem se era verdadeiro ou se era falso. Então eu vou ler a questão e falar para vocês se é verdadeiro ou falso. Primeira. Nos feudos, além das terras cultiváveis, existia uma casa do senhor, estradas, pontes e florestas. Essa é verdadeira, tá, pessoal. É verdadeira. Questão B. Toda a produção agrícola conseguida a mais pelos servos era vendida nas cidades. Falso. Essa é falsa porque eles tinham que pagar impostos para o senhor feudal. Não vendiam nas cidades, não, né. Pagavam impostos para o senhor feudal. Letra C. Sem dinheiro, os servos e camponeses livres pagavam ao senhor pelo direito de uso da terra com impostos e produtos verdadeiros. Eles pagavam muitos impostos para o senhor feudal. Em trabalho, em produto, em serviço, de diversas maneiras aí. E a última. Os servos tinham direito ao descanso do trabalho duas vezes na semana. Ou seja, eles trabalhavam de segunda a sexta e falavam o sábado domingo. Não. Os servos trabalhavam todos os dias. Eles trabalhavam ali uns quatro, cinco dias nas terras deles. As terras que o senhor feudal se cedeu para eles. E uns três a quatro dias, dependendo da semana, podiam trabalhar também para o senhor feudal, que é o pagamento da corveia. Então, a última é falsa. Ficou assim, pessoal, a sete. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Duas verdadeiras e duas falsas. A gente preenche a questão sete. Questão oito, pessoal. Quais eram as principais bebidas produzidas na Idade Média? Vinho, cerveja e sidra. São as três bebidas mais produzidas na Idade Média. O vinho, a cerveja e a sidra. Que é uma bebida da maçã. Bom, aí vem o Você Aprendeu na página 446. Para vocês resumirem um pouquinho da mulher medieval, da mulher ateniense, da mulher espartana e da mulher romana. Aqui cada um preenche com as suas palavras, mas eu vou dar algumas dicas aqui para vocês colocarem de pontos que não podem faltar. Por exemplo, a mulher medieval, ela tinha mais funções importantes fora do lar. Tinha como rainhas, abadesas, dirigentes, empresários. A mulher camponesa, elas trabalhavam muito fora do lar, sim. A mulher ateniense, pessoal, ela viveu em uma cidade-estado, obviamente, e tinha mais tarefas domésticas. A mulher não podia possuir nada além de suas próprias roupas, joias e uma escrava pessoal. Então ela tinha ali a submissão ao marido. E a mulher espartana já era um pouco mais autônoma. Por quê? Ela era a mulher que gerava os guerreiros, né? Então tinha muita importância. Recebia educação corporal igual aos homens. Participava de torneios, atividades esportivas, né? A mulher espartana também era uma atleta, podemos dizer assim, né? E ela podia opinar sobre assuntos políticos com o marido. Ela podia fazer participação na política dando opiniões, né? Afrentemente das outras que não tinham essa opção. Já a mulher romana, né? Ficava separada da cidade no Giniceu. E exercia tarefas como fiar e tecer, né? O atrium, né? Tinha o trabalho de costurar ali. Cuidava dos filhos, dirigia a casa, os servos, né? Os serviços domésticos aí. Ou seja, a mulher romana era uma mulher mais também cuidando do lar da casa. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui a página 446, tá? Vocês acabaram a página 446? Pra fazer o quê? Antes de começar ou pra finalizar, vocês vão terminar o fichamento da unidade toda. Faz o fichamento no caderno, os principais pontos, o resumo ali com as suas palavras. Por exemplo, é importante você colocar isso. Não copiar do caderno a apostila com as suas palavras. Acabou o resumo ou o fichamento, né? Que é os principais pontos. Você vai fazer o mapa mental da unidade. Faz o mapa mental da unidade. Se eu já tinha acabado, se eu já tinha acabado, ótimo, né? Faz ali o mapa mental. Quando tiver acabado o fichamento, o resumo, aí o mapa mental, aí sim você vai fazer o pra finalizar. O pra finalizar, pessoal, é uma prova. O nome já diz, ele é pra finalizar a apostila. Uma provinha, avaliação contínua. Você vai pegar o pra finalizar, vai fazer ele todinho, frente e verso, né? Que é 447, 448. Acabou. Coloca nome, número e série de caneta, tá? Caneta preto, azul, completo. Tira a foto e manda o WhatsApp da escola. Aí a gente finaliza o pra finalizar aí no tempo certinho, beleza? E aí pode mandar pra mim que eu já vou contar o ponto pra vocês. Pessoal, é isso aí. A próxima aula a gente vai falar um pouquinho de uma revisão do que a gente vai fazer de todas as partes, né? Vamos fazer uma revisão geral, a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre os assuntos que trabalhamos durante o BIMER, durante o ano, pra finalizar nossa apostila de geografia, beleza? De história, aliás. História aqui, geografia amanhã, né? Pra finalizar nossa apostila de história, beleza? Então é isso aí, pessoal do sexto ano. Obrigado pela atenção, um abraço a todos e até a nossa próxima aula de história. Valeu!